Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Let's Tropa Oi Platinoff, tô te vendo aqui bem, ok? Libera dano, libera dano bem, tomou 46, morreu com a bossa Platina Respeito alfa bem Bom galera, eu não gravei o começo do PDT aqui, mas eu matei esses Platinoffs aqui várias e várias vezes galera Eu tô com essas pistolas aqui, com esses revólveres na mochila, que é tudo deles tá Eu acabei matando eles galera, no cutela aqui na verdade né Eu derrubei um deles, e os outros dois veio pra poder ajudar o cara que tava caindo, só pra vocês terem uma noção Aí eu fui e matei os outros dois que tava tentando ajudar né Mas enfim, Platinoffs né bem, Platina fazendo Platinagem Letróp, como sempre Galera, lembrando antes de começar o vídeo, eu tenho um canal de lives galera, lá aqui no Youtube Tá o segundo canal tá galera, o canal secundário aí, só pra fazer live tá A partir de segunda-feira já vai começar as lives, então se inscreve lá no canal bem, tamo junto é nóis Então aqui é a base dos Platinoffs que tava ali galera, no PVV que eu acabei de matar eles no cutelo A base deles, a maior parte das portas tudo sendo cadeado, vou ver se eu consigo dar um goiang de apneis aqui em Sun Eles abrirem a porta já sabem né, já tomou o famoso Cadê onde que tá a entrada essa base, meu Deus do céu? Aqui ó Boa, três bomba óleo, tô com 109, então não dá pra arredar isso tranquilamente, dá pra arredar até pelas fundações eles né Isso é quebrar só a primeira porta galera, eles vão apavorar Tem um aqui pro lado de fora, tropa, cadê ele? Platinoffs, tá aí em cima da base, Prechinoffs Ah, por cima, ainda bem que eu não fui por cima, que tava até o duplo ali né Aí vai que se dá de cara com dois, tá, duplo de pedra Aí lascou-se né Não acho que não galera, eles devem ser iniciantes, não é no chupo não, eles devem ser iniciantes no jogo né Eu tô com ele lá, tropa Ah, bã, olha, coitadinho, eles vão abrir a porta bem na hora que eu coloquei a bomba Oi Platina, olha a SMG, meu Deus, agora tem SMG, tropa Pronto Agora que eu tô armado de vez mesmo Ah, agora eu dou uma ideia pensando neles, tropa, já era Aqui também, porta de pedra sem, ah, teto duplo ó, de pedra, tá vendo? Ainda bem que eu não fui pelo teto, tropa Aí, eles tão upando pra ferro isso aqui ó Quebrar essa porta aqui Oi Platinoffs, surpresa Ó, bomba óleo, hã Ixi, porta de estilo, aí sim, personagens O problema foi aqui atrás, galera, olha só Portinha de, parede de pedra né E já tá pela metade da vida, então eu já vou raidar aqui mesmo Vou tirar a munição desses revolvers aqui, galera, jogar fora Porque o melhor que entrar aqui dentro vai tá cheio de luxo, eles tão jogando bastante gente Então, querendo ou não, isso tem bastante luxo Ah, mano Opa, faltou uma Meu negócio explodiu Tomar que eles no UPA logo, meu Deus do céu Já upou a parte de baixo Quebrou, beleza, já era Já mete bomba aqui dentro, é pra quebrar a cama deles ó Não faço ideia de onde tá o gabinete Também não tem, ah, tem umas coisinhas de aberto, de lixo Pra jogar fora Vou quebrar essa parede aqui pra mim poder subir pra mim entrar lá pra dentro né Se eu não quebrar essa parte de pedra, de madeira aqui, eu não consigo deixar lá pra dentro né Pronto, já conseguimos Estamos dentro da base, agora cadê o gabinete? Gabinete, ó aqui, apareceu, boa! Esse bug do gabinete, você até hoje não é arrumado né galera Meu Deus do céu, tanta atualização que já teve E nada de capacidade de arrumar esse bug né Aí você entra dentro da base, tem que ficar procurando o gabinete Às vezes o gabinete tá na sua frente, só que não aparece, tá bugado Ah, mas tem que sair do jogo e entrar de novo tá Você tá ali raidando, você acha que o cara vai esperar você sair do jogo e entrar de novo né Você acha que o cara vai esperar você relogar o jogo pra poder te matar né Não vai, Platino, você tá raidando Você precisa do gabinete da base, bem, pra você pegar a base pra você Senão, já sabe, você vai tomar o famoso, bem, vai gastar suas bombas à toa Vai tomar o famoso prejuízo Platino, sexta-feira, bem, hoje é dia de tomar umas, já sabe né Umas can de brinda, Platino, que estão bem Sexta-feira né tropa, ó, amanhã eu vou postar o vídeo pra vocês galera Da base que eu tô nesse servidor aqui tá Pra quem não sabe, esse servidor aqui se eu não me engano é o Bom 2, 221 galera, servidor BR padrão 221 tá Eu vou sair do servidor galera, amanhã eu vou postar o vídeo pra vocês Da base, de todo o loot que tá na base aí E vou passar a senha pra vocês da base tá Então eu vou deixar duas bombas a óleo também no baú É quem entrar aí galera, é só entrar lá e raidar o gabinete e ficar com a base tá Quem quiser jogar nesse servidor tá Não tem praticamente mais ninguém no servidor galera Tem acho que só um clã que são... não são muito fortes tá tropa Enfim, pra quem quer jogar por medalha galera, o servidor tá perfeito galera Pra quem quiser jogar por medalha aí, terminar de jogar o servidor Tá com 9 dias faltando Tem bastante luxo na base tá tropa A base tá praticamente totalmente full steel e full titânio né Apesar de ser um servidor padrão, eu farmei bastante galera Tem bastante steel titânio na base Então é praticamente impossível de alguém raidar Tem em torno aí de uns 17 ou 18 rastreadores Como é servidor padrão galera, então eu aprendi o rastreador tá O rastreador 762, porque são 14 dias Então 14 dias dá tempo suficiente pra você conseguir bastante loot né galera Porque você tem que farmar muito cartão né Pra até você achar aí a fórmula da... O refinador titânio, essas coisas né galera Então você tem que fazer muito cartão né E com isso você consegue muitas peças né Chip, engrenagem, chapa Que é o que você precisa aí pra poder fazer rastreadores né Esses rastreadoresinho aqui ó Falando isso, você já tem que ir lá na 3 zone Já compra logo, acho que já vai resetar Eu tinha marcado mais ou menos um tempo Deve faltar em torno aí de uns 10 minutos pra poder resetar a 3 zone Então eu já tenho que ir lá comprar Eu tenho a fórmula do rastreador, porém Eu vou continuar comprando né galera Pra não deixar que ninguém mais compre né Eu vou fazer parte daqui agora tropa Eu vou fazer uma sólida escondida Essas barras assim geralmente tem sólida escondida né Más de banco O pessoal que já ficou ótimo Já desistiu do servo Não faz isso cara Não desiste, é só o loot de vinho velho Pera que eu galera, se eu tomar Se eu estiver no início do servidor Se eu tomar o raio de um jarvãozinho Eu já fico com raiva Eu fico na hora, na hora E dou os parabéns pro cara que raidou ainda Se eu não tiver de loot escondido Eu dou o loot pro cara É ruim galera É muito horrível você tomar raid Principalmente no início do servidor ali né Você tá ali com essa base de pedra Do nada o cara aparece na nossa base Já arrebentando tudo Enfim Mas é a vida né tropa É a vida do mais esperto né Quem raida primeiro É o que sai ganhando né bem Então é isso Vamos lá levar esse loot embora pra base agora Olha o Pratinovski farmando Oi Pratinovski, tô te vendo aí bem Volta aqui Morrendo com a bossa Tinha respeitado Tá formando rua Pratinovski Uma hora dessa Já tem 10 horas que o servidor começou Pratinovski, você ainda tá formando rua Já vai tomar o prejuízo insano bem Prejuízo não sei de que né Olha esses tapetes de pano aqui Que eu falo pra vocês Pegar pra triturar Dá muito pano isso daqui Bom, então eu venho aqui na No aeroporto agora Fazer os cartão né E essa quarta sala aqui Que eu não sabia Opa, tem um cara aqui no repórter Ficar esperto Ah, já fizeram a sala Será que ele tá aqui dentro Do aeroporto esse cara? Vamos ver galera Se ele tiver fazendo cartão aqui dentro Vou pegar ele aqui ainda Ver se ele não tá triturando as coisas Antes eu tenho bastante coisa pra triturar né Eu tenho que triturar todas as minhas coisas aqui É, esses panos galera Cada tapete de pano desse aí Dá cinquenta pano E cada tapete de couro Dá cinquenta couro galera Então compensa muito Você pegar esses daí Quando você estiver farmando rua tá Se você não quiser triturar ali na hora Guarda na sua base No baúzinho lá separado Baú escrito lixo ou tritura Eu sempre escrevo tritura tá galera Coloco um baú grande Escrevo lá triturar né Que é umas coisas pra mim triturar Então eu coloco lá tapete Coloco umas peças que eu não vou usar Então eu coloco tudo lá pra mim triturar né Eu só não guardo faquinha E também aqueles baldinhos né galera Aqueles baldinhos que dá muita pouca peça galera Principalmente em servidor padrão É horrível você farmar aquilo lá Eu aconselho vocês que nem farm galera No primeiro dia do servidor É aconselhável vocês farmar aquelas faquinhas né Porque elas dão pouca peça Porém ela dá muito ferro né Se eu não me engano dá vinte e cinco ferro É por cada faquinha daquela que você tritura Então compensa bastante tá Se você chegar na base Já começar a upar sua base ali Sem precisar de esperar a forja queimar né A sala roxa que é essa porcaria galera Primeiro dia né É a bosta E você pessoal Já tomou o famoso hoje Bem o famoso prejuízo da sala de cartão Bem gastei um cartão roxo à toa galera Mas a gente tem que trazer minha outra conta Vou deixar ela aqui Dentro da sala aqui trancada Passar a luzu pra fazer aqui ainda Morreu da bosta Ele é o boost do jogo galera Esse boost que você tem que matar ó Porque toda vez que você vai ali Ele vai acabar te matando tá E se você rudiar muito A vez você dá de cara com o tanque né E o tanque de guerra Aqui no começo o servidor ainda não apareceu né Mas depois que ele aparece Só Deus na causa né É toda hora que ele Ele fica te matando galera Então você tem que Colocar uma cama né Se a sua base não for muito perto daqui Antes de entrar aqui dentro do aeroporto galera É bom que você coloque uma cama ali fora tá Porque com certeza você vai morrer Você pode jogar o tempo que for Pode ser bom o jeito que for Uma hora ou outra esse tanque vai te matar Você vai tomar aquele prejuízo insano né Então Antes de você entrar aqui no aeroporto Coloca uma cama ali fora tá Caso a sua base for muito longe Eu não preciso querer a base aqui de frente né galera Então Eu morro ali Já venho aqui correndo Pegar o luxo de volta E pego muito luxo dos outros também né Porque os caras vêm aqui fazer cartão Morrem pro tanque Eu venho aqui correndo Pego o luxo do cara e levo embora né Eu mesmo já peguei fama Já peguei várias armas aqui Desses caras Eu tô com esses montes de osso aqui na mochila Porque eu tava Eu sempre falei todos eles né Pra poder encher a mochila Pra poder travar o luxo tá Que tava fabricando tudo da hora Eu meio que tenho agulha Eu ia ficar fabricando essas lâmpadas aí Que eu deixo travado o luxo né Ou então fogueirinha Essas lâmpadas demoram dois minutos Pra fabricar cada uma Porém Esses dois minutos parece que passa por um segundo né galera É muito rápido Bom galera então é isso aí Eu só levar esse luxo aqui embora agora Triturar um pouco mais dessas coisas aqui E depois eu vou levar esse luxo embora Colocar no Gabi Nelson Pra poder aumentar o tempo de servidor né galera E aí sexta-feira né bem O Alpha só volta segunda-feira Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Tchau 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 Tchau